O projeto Skills for Future Innovative Practice é um projeto institucional do Politécnico de Leiria que visa potenciar a inovação pedagógica numa perspectiva transversal a diferentes níveis de ensino e a várias áreas científicas que promovam a transformação significativa das práticas pedagógicas através do recurso a metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, a aprendizagem baseada em projeto, ao funcionamento modular, ao funcionamento em regime de B-Learning e a mecanismos de comunicação e interação com empregadores e alunos. O projeto tem uma equipa coordenada por Graça Possas Santos, coordenadora-geral do projeto, Susana Reis, Marlene Rosa e Paula Cardoso, especialistas do projeto e ainda pelos coordenadores pedagógicos das 5 Unidades Orgânicas, o Menino da ISEX, Célia Ferreira da ISAD, Luís Serrano e Suzana Almeida da STG, Sónia Pós-Demina da S.L.E. e Suzana Bernardino da STM. É ainda constituído por uma equipa técnica, da qual fazem parte Joana Mineiro, Design de Comunicação, Carina Rodrigues e Manuela Francisco, Learning Designers, Sónia Pedro na Revisão de Conteúdos, Césarina Maximiano na Informática e Desenvolvimento e Sandrina Antunes, responsável pela gestão financeira do projeto. Foram submetidos 63 projetos de inovação pedagógica, o que se traduziu no envolvimento de 70 unidades curriculares, desde testes, licenciaturas e mestrados, envolvendo-se 89 docentes. O projeto contemplou 5 atividades. A atividade 1 correspondeu à definição e divulgação do projeto. Nesta, tivemos um encontro de lançamento do projeto do dia 19 de janeiro de 2023, com 125 inscrições, e ainda um workshop de construção dos projetos de inovação pedagógica, também no mesmo dia, com 125 inscritos. A atividade 2 correspondeu à construção dos projetos de inovação pedagógica. Nesta atividade, aconteceram 10 workshops de capacitação, de 22 de fevereiro a 9 de março de 2023, nas mais diversas temáticas, como acessibilidade, metodologias ativas e avaliação de aprendizagens. Na atividade 3, prepararam-se e implementaram-se práticas pedagógicas inovadoras, onde se acompanharam os docentes na implementação dos seus projetos, tendo sido realizadas 44 sessões de acompanhamento dos projetos de inovação pedagógica. A par disso, realizou-se um seminário intitulado Skills for a Future, no dia 30 de março, com 40 docentes participantes. A atividade 4 diz respeito à avaliação, partilha e divulgação de práticas pedagógicas inovadoras, estando previstos dois workshops em cada unidade orgânica, dinamizados pelos coordenadores pedagógicos, para partilha e avaliação das práticas que irão acontecer em setembro. Também as jornadas pedagógicas fazem parte desta atividade, contando com mais de 100 docentes inscritos. Na atividade 5, procedeu-se à monitorização da qualidade e avaliação do impacto. Quanto aos próximos passos, estes serão a publicação de um livro com a compilação dos projetos de inovação pedagógica e a publicação dos referenciais de inovação pedagógica do Politécnico do AIDIA. O futuro que traçamos é, sem dúvida, a continuidade do levantamento de necessidades de formação e promoção de workshops e webinários sobre novas reglamentas e novas competências dirigidas a professores e estudantes, meio como uma nova edição do projeto nos anos leitivos seguintes, contando com o envolvimento de novos professores e com os professores deste projeto. Partilha, reflexão, colaboração, cooperação, criatividade, parcerias, espírito crítico, tecnologia e inovação são características deste projeto. São a marca da inovação pedagógica existente no Politécnico do AIDIA, com práticas pedagógicas cada vez mais centradas nos estudantes e na sua relação com o mundo do trabalho, um desígnio de todos aqueles que fazem parte da comunidade IP do AIDIA. Obrigado.